Interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Ministério da Saúde. O ministro Marcelo Castro fala agora com a imprensa sobre o boletim epidemiológico HIV-AIDS. Vamos acompanhar. Era só quem já tinha doença, agora tem que ter um vício. Mas onde é que tem uma entrada ali? São as pessoas que não procuram? É uma dificuldade de conseguir uma primeira consulta, de conseguir um medicamento? O importante é que hoje nós estamos comemorando aqui o Dia Mundial do Combate à AIDS. Que o Brasil vem fazendo bem o seu dever de casa. O Brasil é reconhecido mundialmente como um país que trata deste problema com eficácia. E nós temos aproximadamente 450 pessoas com AIDS tomando medicamento regularmente. Tudo financiado pelo Sistema Único de Saúde. E gastamos aproximadamente 1,1 bilhão de reais por ano com o tratamento dessa doença. Recentemente fizemos um compromisso com a Organização Mundial de Saúde, com outros países também em conjunto, da meta de em 2030 nós livrarmos a humanidade da epidemia de AIDS. Cabe ao Brasil fazer a sua parte. E uma meta intermediária em 2020 em que nós iremos cumprir a meta 90-90-90. O que significa essa meta? É a gente diagnosticar 90% dos portadores de HIV, a gente tratar 90% dos identificados e a gente conseguir uma carga viral imperceptível nos 90% tratados. Ou seja, de pessoas que não vão transmitir AIDS. Chamo a atenção aqui que uma das maneiras mais eficientes de não transmitir AIDS é fazer o tratamento adequadamente para perder a capacidade de transmitir. Essa parte de alcançar os 90% de quem está fazendo o tratamento, de ter uma carga viral indetectável, nós estamos para alcançar. Nós já estamos com 88% para chegar no 90%. O que hoje, respondendo a sua pergunta aqui, ainda está distante do 90%, é das pessoas que estão fazendo o tratamento. Quer dizer, que foram diagnosticadas e não estão fazendo o tratamento. Por quê? Porque nós mudamos a regra do tratamento. Antes, só se submetia ao tratamento quem identificasse a célula CD4. E agora não. Nós mudamos a partir de 2013 para cá. Qualquer pessoa que tenha identificado o vírus HIV, ele já se submete ao tratamento. Mas como nós estamos crescendo muito o número de novos tratamentos, brevemente nós iremos alcançar. Então, essa é uma meta ambiciosa, absolutamente execuível, que o Brasil está nessa corrida mundial, e eu acredito que nós temos chance de ser o primeiro país do mundo a alcançar essa meta preconizada pela Organização Mundial de Saúde no 90-90-90. Ministro, então, a campanha desse ano, ela se foca aí no tratamento, em fazer com que as pessoas incentivassem as pessoas a iniciar o tratamento o mais rápido possível, é isso? O mais rápido possível. Inclusive, essa é uma notícia boa que eu dou para a sociedade brasileira, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou ontem para o uso comercial de testes rápidos de AIDS que a pessoa possa fazer em casa. Compra na farmácia e faz em casa. São os autotestes. E esperamos que isso esteja disponibilizado para o mercado já no primeiro semestre do próximo ano. Então, muitas pessoas com receio que fez um sexo não seguro, que possa estar com o vírus da AIDS, o vírus HIV, essa pessoa pode ter um certo constrangimento, uma certa vergonha, um certo receio de se expor fazendo o teste no laboratório ou num posto de saúde. Então, ele faz o teste em casa, não tem o vírus, está tudo tranquilo. Ele faz o autoteste, se tiver, ele vai precisar de confirmação e fazer o tratamento. Então, a nossa recomendação do Ministério da Saúde é de que, identificado o vírus, a pessoa se submeta imediatamente ao tratamento, que é disponibilizado gratuitamente pelo governo federal em todos os postos de saúde do Brasil. Ministro, foi visto aí uma queda na incidência dos casos de AIDS dos 100 mil habitantes. Só que no Norte, a gente vê alguns estados aí que a incidência cresceu bastante, como na Amazonas. Nesses locais, como no Norte, também teve no Rio Grande do Sul, vão ser ações específicas para poder tentar diminuir esses números? Vou botar o Fábio para responder essa pergunta aqui, que ele é o diretor do departamento. Nesse caso específico, nós estamos tomando atitudes parecidas com as que a gente tomou no Rio Grande do Sul, de constituir forças-tarefas, que são as cooperações interfederativas, envolvendo os municípios mais atingidos, o governo do Estado e também o governo federal. No Amazonas, a gente constituiu essa cooperação interfederativa no ano de 2014, e esse ano a gente constituiu uma em Santa Catarina. E a gente está na fase final de constituir uma outra cooperação dessa forma no Rio de Janeiro. E assim, esses quatro estados, que têm os maiores desafios do ponto de vista de número de casos, de mortalidade, a gente estaria dando uma atenção mais especial e diferenciada dentro do princípio de equidade do Sistema Único de Saúde. Tem disponibilidade de tratamento para 100% dos patentes atentados? A disponibilidade existe. Então, como eu... Então, como eu... Pois é, como eu já disse aqui inicialmente, Nós temos medicamentos distribuídos na nossa rede SUS, gratuito, para 100% das pessoas que são portadoras de HIV. Não precisa haver a necessidade da manifestação da doença. Foi constatado num teste laboratorial que a pessoa tem, é portadora do HIV, A nossa recomendação é que se submeta imediatamente ao tratamento. Por quê? Para seu próprio bem, porque ele terá uma chance muito maior de ter menos danos pessoais E ele fará um grande bem social, porque ele ficará impossibilitado, na sua imensa maioria, de transmitir o vírus, de transmitir a enfermidade. Não quer dizer que quem esteja fazendo o tratamento não deva ter os cuidados necessários De praticar o sexo seguro. Antes, pelo contrário. Todo aquele que for portador, é evidente que tem que fazer o sexo com todos os seguros, Com todos os cuidados que a pessoa deve tomar. Em relação aos jovens, pela segunda parte? Bom, os jovens, esse é um aspecto que está nos preocupando. É um fenômeno brasileiro e um fenômeno mundial. Ou seja, não é só um fenômeno brasileiro. Parece, a interpretação que estão dando, é de que aquela campanha muito intensa, Aqueles grandes ídolos que foram acometidos de AIDS no passado, que morreram, Causou, de certa forma, um impacto muito grande em todos, especialmente na juventude. E, com a não morte desses ídolos, a convivência hoje, parece que houve um certo relaxamento, Um certo descuido dos jovens. Então, por isso é que nossa campanha, este ano, foca os jovens, E é isso que nós pedimos que a imprensa, que os meios de comunicação, Procurem focar também nos jovens, para que eles tenham uma conscientização maior, De que essa é uma doença gravíssima, é uma doença que incomoda a pessoa pela vida inteira, Que tem o potencial de matar e tem que ser enfrentada com o devido cuidado. Não pode haver tolerância, não pode haver relaxamento no combate a essa doença tão devastadora que é a AIDS. Ministro, a campanha também será intensificada nas escolas e universidades? Em todos os meios de comunicação. Essa é uma campanha que nós só venceremos pela conscientização. Então, cada vez mais, cuidado, sexo seguro, prudência, tomar todas as precauções. Hoje nós temos o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Qualquer pessoa que por um vacilo, um descuido qualquer, praticou sexo inseguro, Ficou com receio daquele sexo inseguro que praticou, Nós temos a tecnologia que a pessoa, então, chamada pílula dos 28 dias, A pessoa, então, faz a opção para tomar durante 28 dias, São só 28 dias, a medicação para a pessoa ficar livre de uma potencial infecção Que pudesse, porventura, ter ocorrido. Então, tem todos os meios e todas as tecnologias e todas as facilidades Promovidas pelo governo federal para que a pessoa não venha a adquirir o vírus HIV. Então, esse é que é o grande lema, o grande moto e a grande luta. Tome todas as precauções, todos os cuidados para não se contaminar, Porque, senão, você vai ter um problema pessoal e social para o resto da sua vida. Eu preciso tirar o ministro, gente. O governo federal desistiu do corte de 3,8 milhões, O orçamento ano que vem. Como é? O governo federal desistiu daquele corte de 3,8 milhões, O ministério ano que vem. O Congresso não mencionou um acordo. Bom, nós estamos lutando junto com o Congresso Nacional Para que o orçamento do Ministério da Saúde não tenha cortes. Essa é a nossa grande luta Para que a gente tenha os recursos necessários Para desenvolver as ações que nós estamos desenvolvendo. Muito obrigado a todos. Isso é uma coisa que você faria. Essa foi a entrevista concedida pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro. Ele falou à imprensa após a divulgação do Boletim Epidemiológico HIV-AIDS 2015 Pelo Ministério da Saúde. Lembrando que hoje, 1º de dezembro, É celebrado mundialmente o dia de luta contra a AIDS. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Tchau.